Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e antes de eu mostrar as diversas publicações que chegaram, e são diversas mesmo, são muitas editoras aqui, eu quero convidá-los a conhecer os nossos dois grupos de promoções do Central HQs, tanto no Telegram como no WhatsApp. Os links estão na descrição desse vídeo, são grupos somente para promoções. Além disso, eu quero convidá-los a conhecer o nosso apoia-se, o link também está na descrição. Temos grupos de exclusivos, sorteios, vídeos antecipados e participação em lives. Se você for fazer suas comprinhas tanto no site da Amazon, Loja Mundos Infinitos ou na loja da Panini, também compre aqui pelos links do canal, pois é de grande ajuda. Vamos iniciar aqui, galera, pelo terceiro volume da série Gon, de Masashi Tanaka, publicação da editora New Pop. Eu já fiz resenha específica do primeiro volume, o segundo eu comentei no quadro Mangás com Breves Resenhas, também pretendo falar dessa publicação, tem uma arte simplesmente magistral, é um mangá sem textos, e também em breve eu devo estar falando já desse terceiro volume. Se eu não me engano, são quatro ou cinco no total. O próximo é da editora Quadrinhos na Companhia, de Lourenço Mutarelli, A Caixa de Areia ou Eu Era 2 no Meu Quintal. Publicação que saiu nesse formato livro, parece até meio que uma agenda, né? Tem aqui capa cartonada, e o papel é o offset preto e branco. Não garanto uma resenha para breve, mas pode ser que em algum momento aí eu venha a comentar esta publicação. Temos também material da LPM, Valentina de Guido Crepax, os subterrâneos. Pela capa que você já sabe, né? Que é, obviamente, um material erótico voltado para maiores de 18 anos também, com capa cartonada, orelhinhas aqui. O papel é o offset preto e branco. Agora, pela editora Panini, e como vocês viram, já é a quarta editora aqui com quadrinhos que eu estou mostrando, temos o crossover Batman vs. Spaw, com Todd McFarlaneiro nos roteiros e Greg Capullo na arte. Publicação que eu já li. Vai ter resenha para vocês em breve desse material. É o terceiro confronto envolvendo aí esses dois personagens, um da Image Comics e o outro da DC. O que eu posso falar para vocês é que eu esperava que fosse pior, tá? A minha expectativa já foi baixa, eu achei até um material aceitável, mas não espere grande coisa desse encontro aqui do Batman com o Spaw. Pela editora Devir, nós temos o terceiro volume de Tio, O Sabor do Crime, Bolinho Espacial. Uma publicação que eu adoro, já resenhei os dois primeiros volumes. É uma série muito criativa, muito divertida e que realmente vale a pena. Tem aqui capa cartonada, com orelhinhas, o papel puxê de boa gramatura, naquele formato dois em um que a editora Devir vem lançando nas suas publicações, né? De forma a adiantá-las. Então, realmente, é uma série que vale a pena. Eu não canso de indicar esse material porque ele realmente traz um ar de novidade em termos de criatividade em relação à sinopse dessa história. Pela editora Devir, nós temos Tio, O Sabor do Crime, volume 3, Bolinho Espacial. Eu já fiz a resenha dos dois primeiros volumes dessa série, que eu considero uma das mais criativas dos últimos tempos. É realmente um material muito bacana, divertido, vale muito a pena. Recomendo vocês assistirem a resenha, tem capa cartonada, orelhinhas, um bom acabamento gráfico, verniz aplicado, papel puxê de boa gramatura. Assistam a resenha, galera, e vejam se realmente caem no gosto de vocês, porque eu achei o material realmente diferenciado. Pela script editora, nós temos o livro Nas Teias do Aranha Verso, o guia completo das versões do Homem-Aranha. Se eu não me engano, está atualizado até 2019, com todas as versões que já apareceram nas mais diversas terras. Tem um texto introdutório do Vitor Cafage, que é muito fã do Homem-Aranha. Eu, inclusive, já fiz uma entrevista com ele, ele comenta essa paixão que ele tem pelo amigão da vizinhança. Então, o material aqui, que vai trazer todas as versões que já apareceram nos quadrinhos em relação ao Peter Parker. Então, é um material que tem aí um resumo de cada um destes aranhas que deram as caras em crossovers, em what ifs, ou dentro do Universo 616. É um material que eu já comecei a ler, procurei alguns aqui, para ver se realmente tinham todos. E tinha, com certeza, tinha até, além do que eu conhecia, obviamente, eu não sou um especialista em Homem-Aranha, apesar de ler o personagem há décadas, eu achei realmente um trabalho muito, muito bacana. Talvez, assim, poderia ser colorido, né? Eu acho que ficaria até mais bonito, mais bacana. Mas acredito que isso elevaria bastante o custo de produção desse livro. Mas é realmente um trabalho bem feito. E ele vai trazendo aqui, galera, em ordem cronológica de aparição. Isso é muito bacana, tá? Então, você tem aqui tudo devidamente catalogado, registrado, explicado também. Bons textos, muito fluidos, nada de enrolação ou qualquer coisa nesse sentido. Então, sem dúvida, quem é fã do Homem-Aranha, com certeza, eu indico essa publicação. É um livro muito bacana. A Script Editora já lançou aquele do Coringa, tem um do Batman também, que contou com a minha participação, entre outras publicações, que eu acho que acabam trazendo bastante informações, né? Para os leitores de quadrinhos, eu acho que agrega bastante esse tipo de publicação. Ainda pela Script Editora, nós temos uma das primeiras graphic novels, que é Obsessão pelo Poder. Uma trama noir, arquitetada por Arnold Drake, Leslie Waller, Matt Baker e Ray Osrin. Não sei nem se eu falei os sobrenomes certos aí, mas olha só, uma edição encapadura, tá bem bonito em termos de acabamento gráfico. A Script Editora vem acertando com as gráficas, tem aqui o verniz aplicado. Aqueles problemas que a gente observava anteriormente, já não se encontram mais nas publicações. É um encadernado bem firme, tem um fitilho aqui, tudo coladinho, bem bonito. Uma edição que conta, eu acho que é o papel Polenbold, tá? É uma boa gramatura. É uma edição aí em preto e branco, é um material da década de 50. Tá completinha esta edição aqui, que muito em breve vai estar ganhando resenha aqui no canal Central HQs. Agora vamos com o segundo lançamento da Editora Tábula. Eu, inclusive, já fiz a resenha da primeira edição. Nós temos este boneco que foi enviado pela editora, para que eu possa ler e resenhar, visto que o material está em financiamento no Catarse. Nós temos aqui Sob a Sombra de Lovecraft por B. Horn. Uma edição que, obviamente, não é o trabalho final. Ainda falta um verniz aplicado na capa. Também a capa aqui é mais grossa, talvez venha orelhinhas. E aqui o papel, ele me parece ser o offset, tá? Preto e branco. Olha um pouquinho da arte. Tem uma pegada bem estilizada. Parece até o Sankit, né? Então, em breve, eu também vou estar resenhando esta publicação para vocês, com base neste boneco. Beleza? Agora vamos com a Editora Darkside Books. E eu tenho em mãos aqui o Semblantes, que é um quadrinho nacional de rock. É isso mesmo. Olha só. Uma edição em capa dura. Tem aqui verniz aplicado. A guarda da edição. O papel é o offset colorido. Eu ouvi falar relativamente bem dessa publicação. Estava com um preço convidativo. E aí eu acabei adquirindo este material. Não garanto aí uma resenha para muito breve, tá? Ainda pela Editora Darkside Books, nós temos Creepshow, de Stephen King, com ilustração de Bernie Wrightson. Um filme de George Romero. Essa publicação, ela já saiu há muitos anos. E eu fiquei na dúvida se eu adquiri ou não. O pessoal andou falando muito bem. Uma história bem qualquer coisa. Aguardei uma promoção. Mais uma, né? Aí eu indico para vocês o grupo do Central, lá no Telegram e no WhatsApp, né? Vinculado às promoções. Acabei adquirindo muito por conta, né? De Bernie Wrightson. Que, na minha opinião, é o maior desenhista de terror dos quadrinhos. Então, nós temos aqui uma edição que conta com capa dura, papel offset colorido. Quem sabe aí eu resenhe essa publicação por ser fã aí do Bernie Wrightson. Pela Editora Leia, nós temos Corpo Público, de Mathilde Ramadier e Camille Urich. Publicação que já teve resenha no Central HQ, mas não por mim, mas por um apoiador. Se eu não me engano, foi o Márcio, no quadro Central Resenhas. Ele comentou esse material. Como eu achei a resenha positiva, gostei do que ele falou, acabou me convencendo a adquirir essa publicação, que eu também comprei com um bom desconto. O papel é um offset, tá? Tem ali preto e branco, cores de azul, vermelho, conforme vocês viram. Pela Editora Zarabatana, nem sei quantas editoras já foram, talvez umas oito aí, pelo menos. Nós temos Cicadumdum, Desafiando Al Capone, de Carlos Trilo e Jorge Bernet. Ah, meus amigos, não tinha como não adquirir esse material por conta da equipe criativa, né? Eles, inclusive, lançaram outros álbuns que saíram pela Editora Zarabatana, como Clara da Noite e... Daí o Chiara Rosenberg saiu por Celestino Pes e Roberto Baldazzini. Mas tem o Clara da Noite, que eu ainda quero adquirir também, né? Por conta, justamente, dessa dupla aí, que faz trabalhos sensacionais. Pela Editora Pipoca e Nanquim, nós temos o Voo do Corvo, do Jean-Pierre Gibrat. Quadrinho europeu, que tem um ótimo acabamento gráfico. A edição realmente tá lindona, essa arte de capa aqui é muito chamativa. capa dura, olha só a guarda da publicação, se laranja, né? O papel é o offset colorido. Também pretendo resenhar em breve esta publicação aqui pra vocês. Pra finalizar, vamos com um quadrinho em que eu fui sorteado. Isso mesmo, meus amigos. O Central Gaquês não só promove sorteios, como, eventualmente, acaba ganhando um sorteio ou outro. Esse daqui, na verdade, é o segundo que eu ganho pelo site Guia dos Quadrinhos, ao qual eu sou apoiador. E também vinculado aí ao Jack Kirby. Eu acho o Guia dos Quadrinhos um site fundamental pro colecionismo brasileiro. Os catálogos que eles fazem, é tudo muito bem organizado, fácil de achar. Então, vendo, né, exatamente que esse site me ajuda, colabora na produção de conteúdo e também no meu colecionismo, nas pesquisas que eu faço pra buscar uma edição ou outra, eu já me tornei apoiador há vários anos. Então, eu acho muito importante esse lance de você valorizar, né, quem realmente produz um conteúdo que te torna útil. Por isso que eu criei também o Apoia-se aqui do Central HQs, porque se você, eventualmente, tem aí algo positivo, algum benefício que você tem com as minhas resenhas, com as dicas que eu dou, não custa, eventualmente, você apoiar o canal, como é o caso que eu faço com o Guia dos Quadrinhos. Eu tenho em mãos um livro ilustrado, Os Mundos de Jack Kirby, um tributo ao rei dos quadrinhos, uma edição bem grandona, pesada, um material encapadura, com bom acabamento gráfico. Tem aqui, ó, esta guarda com arte colorida de Jack Kirby. E aqui você tem um texto do Gonçalo Júnior, as principais criações aí de Jack Kirby, material colorido com papel coucher de alta gramatura. Eu li algumas páginas, mas não terminei a leitura. Trabalho realmente muito interessante, e eu acredito que o Guia dos Quadrinhos merece o apoio de todo mundo, praticamente, que compra realmente quadrinhos aqui no Brasil. Bom, dito isso, agora nós vamos às breves resenhas. Começando com o quadrinho nacional bimestral Escafandro, trazendo o Nirbuts de Mozart Couto, publicação que é financiada via Catarse, material que tem um bom acabamento gráfico, ele tem uma tinta especial aqui na capa, que no escuro, ela acaba brilhando. Tem também aqui um relevo, né, nessa tinta, material que conta com capa cartonada, o papel é o offset preto e branco. As outras edições de Escafandro são coloridas, tá? E esse daqui é um material de terror, bem interessante, e tem mais páginas também, tá? Normalmente são 36, essa aqui tem 44. E ela é escrita e desenhada por um grande mestre dos quadrinhos nacionais, que é o Mozart Couto, que vai trazer uma história de vampiros. Olha só o trabalho artístico dele. Como trabalha bem com a narrativa, com a luz e sombra, consegue criar monstros realmente aterrorizantes. Vou mostrar aqui uma página. Olha isso daqui. Que sensacional essa narrativa. Bom, basicamente, tem uma cidade que está sendo atacada por seres sombrios. As autoridades, elas abrem uma investigação, contratam um cientista, inclusive, que resolve fazer alguns experimentos para tentar superar essa raça sobrenatural que vem atacando e matando as pessoas. Mas será que essa experiência não pode, eventualmente, sair do controle? Então é isso que a gente vai acompanhar nessa história de 44 páginas, com os ótimos desenhos do Mozart Couto. Eu vou tentar não mostrar muito da arte. Mas que vai colocar em xeque essa superioridade dos vampiros. Uma trama que mexe também com a questão da moralidade, dos fins justificarem os meios. Uma trama bem interessante. Quem gosta de quadrinhos de terror e ainda com um alto grau de violência, com trabalho artístico de primeiríssima qualidade, realmente vale a pena. Na minha opinião, foi um dos melhores lançamentos da Escafandro, essa obra do Mozart Couto. E o próximo é A Prisioneira, do Lucchetti e do Laudo Ferreira. Então, galera, fica a dica para vocês. Lembrando que cada um dos volumes de Escafandro trazem histórias fechadas e individuais, beleza? O próximo material é o décimo volume da série italiana Necron, Os Mortos Vivos, do Magnus, que faz roteiro e arte da publicação. Série que chegou ao Brasil pela TAI Editora e que já concluiu essa série. Foram 14 volumes. Já resenhei todos os outros. Se você quer uma série despretensiosa, divertida e politicamente incorreta, e muito politicamente incorreta, esse material é para vocês. Só para eu ter uma ideia da sinopse, Necron é uma paródia sexy de Frankenstein e apresenta as aventuras da doutora Frieda Bauer, uma ninfomaníaca necrófila. E a de Necron, um humanoide forte, bem dotado e canibal, feito com partes de cadáveres para satisfazer os desejos de Frieda. E eles vão passando pelos mais diversos lugares. Ela é uma mulher muito inteligente, é uma cientista. Ela que criou o Necron, que é uma espécie de Frankenstein. Entenderam, né? E basicamente, nessa edição número 10, eles vão parar num país africano, onde o ditador tem uma grande reserva de diamantes. E, obviamente, a Frieda está de olho nisso. Mas aí, algumas trocas precisam ser feitas, muita pucharia, cenas pesadas, mas sempre num tom cômico, divertido. É preciso explicar que isso aqui é uma ficção, e não uma realidade, né? Porque se os militantes lerem esse material aqui, vão ficar chocados e vão chorar. Mas é preciso deixar claro que isso daqui é simplesmente um padrinho, né? Onde a liberdade criativa do autor, você goste ou não, ela se impõe sobre o seu gosto pessoal. Então, tem um trabalho aqui que traz um estilo artístico de desenho animado, conforme vocês estão vendo, o que dá um alívio para essas partes mais pesadas, inclusive de violência sexual e tudo mais. E, basicamente, a Frieda, ela tenta manipular esse ditador, utiliza o Necron, né? Como um guarda-costas, e sempre objetivando também saciar, né? A laciva e tudo mais. Então, você tem aqui mulheres peladas, cenas de sexo e tudo mais. Uma história que simplesmente serve para divertir. Nada de mais. Então, fica a dica para vocês, galera. da série Necron. São apenas 14 volumes. Vocês encontram no site da Thai Editora. O próximo material também é um quadril italiano, mas desta vez Bonelli, Os Grandes Enigmas de Marty Mister, O Detetive do Impossível, volume 35, A Grande Epidemia. Publicação da Mythos Editora. Material que vai trazer um arco de histórias fechado, tanto que tem mais páginas, são aproximadamente 160 páginas. Então, você não precisa ter lido nada antes para ter um entendimento completo. São sempre histórias fechadinhas, né? As do Marty Mister. E nesse novo formato, ficou mais interessante, visto que, nas outras publicações da Mythos, aquelas primeiras, eventualmente, tinham arcos com dois, três volumes, né? E aqui, agora, você tem a história completa. Inclusive, é uma história mais recente, de outubro de 2019. Geralmente, os artistas que trabalham como desenhistas, dentro da série do Marty Mister, não me chamam muito a atenção. Fazem um trabalho ok, inclusive, eles têm um estilo artístico bem semelhante, mas esse aqui, ele realmente, traz aqueles artistas italianos, que só de você bater o olho, percebe que, realmente, tem muita qualidade, tanto de narrativa, como também, traz um desenho bonito, Uma pegada mais realista. O Marty Mister, ele está em Viena, na Áustria, e acaba se deparando, com uma epidemia de suicídios. Pessoas que, aparentemente, não vim sofrendo de depressão, de algum distúrbio mental, nem nada do tipo, começam a tirar a vida, de uma forma aleatória. Você está andando na rua, de repente, o cara se joga na frente de um ônibus. O guarda, que está ali, fazendo a segurança das pessoas, conversando normalmente, e no próximo segundo, ele dá um tiro na cabeça. Assim, o Marty Mister acaba entrando, nesta investigação, tentando descobrir, o que estaria por trás, dessa onda de suicídios, que está acontecendo, na cidade de Viena. Ele vai conhecendo, alguns professores, que fizeram já, algumas pesquisas, com artefatos antigos, tem sempre esse lance cultural, muito grande, dentro das histórias do Marty Mister, você acaba aprendendo bastante, em períodos remotos, da nossa história. E aqui, teria um certo artefato, que seria capaz, de manipular, a vontade das pessoas. E isso, inclusive, estaria, interligado, com as vendas, de um certo mercado, onde, as pessoas, parecem, ter aumentado, o consumo, de alguns produtos. Então, ele vai entrar, nessa investigação, aí, onde existem, pessoas, que parecem, estar por trás, do que está acontecendo, mas, na verdade, o interesse deles, é proteger a humanidade, aquele lance, dos fins, justificarem, os meios. Trabalho artístico, muito competente, uma história, realmente, bem bacana, do Marty Mister. Para finalizar, vamos de Marvel Comics, com as histórias, dos Vingadores, que são publicadas, dentro do título, Vingadores, mensal da editora, Panini Comics, mês de referência, agosto de 2023. Eu vou comentar, com vocês, duas publicações, que saíram, nesta mensal. Primeiro, o especial, Avante Vingadores, onde, basicamente, o Jason Arrow, que vai contar, com o grande Brian Hitch, como artista, e aí, é a única coisa, que vale, nessa edição, mostrando, o encontro, dos Vingadores, do universo, meio-mei, os Vingadores atuais, encontrando, os Vingadores, de um milhão, de anos atrás, aquela criação, do Jason Arrow, no início, inclusive, dessa nova série, dos Vingadores. Basicamente, Mephisto, está viajando no tempo, causando distorções temporais, enquanto tem uma equipe de vilões, do multiverso, que também está dominando tudo, e aí, os Vingadores, eles estão voltando, para tentar proteger, o multiverso, inclusive, as suas versões, que seriam Vingadores, também, do passado, e agora, chegando no momento crucial, a batalha final, e nós vamos ter, aquele confronto, idiota, que a gente vê comumente, nos HQs, que dois grupos de heróis, acabam se enfrentando, por um desentendimento, acontece, que não é nem trabalhado, esse desentendimento, entre as equipes, eles simplesmente, entram em confronto, sem muita lógica, pelo menos, dá para dar, aquela disfarçada, nem isso, então, você já vê, que é um negócio, realmente mal feito, e o pior, o que me deixa, muito indignado, e vocês sabem, que eu acho, o trabalho do Jason Aaron, um dos mais, porcos possíveis, dentro desse run, dos Vingadores, é que o Jason Aaron, ele trabalhou no título, do Rei do Trovão, inclusive, na minha opinião, um dos melhores runs, do Thor, de todos os tempos, e ele consegue, simplesmente, desmerecer, não só o Thor, como o Odin, enfim, ele consegue, destruir o que ele próprio, fez, com tanta competência, quando ele utiliza, essa série dos Vingadores, ele faz aqueles, retcons safados, coisas, que realmente, dão raiva no leitor, que conhece o personagem, por exemplo, aqui vai ter uma disputa, entre a Valkyria, que é a Jane Foster, que já foi a Thor, ok, mas ela é uma Valkyria, ela baixou de nível, Thor, Valkyrias, em termos de poder, aí ela vai enfrentar, um Odin mais jovem, mais jovem, em comparação, com o Odin atual, que parece mais idoso, ali ele é muito experiente, é um guerreiro, e tem um determinado momento, que vai ter uma disputa, por Mjolnir, quem criou Mjolnir, foi Odin, Odin, que recebeu a bênção de vários deuses, e tal, teve o lance da forja, aqui né, de um sol, de uma estrela, e tal, galera, ela disputa, como houvesse competição, entre o pai de todos, e a Jane Foster, para obter o martelo, é patético, meu Deus do céu, já foi mostrado em trocentas de histórias, que quando o Odin invoca o martelo, nem a porra do Thor, né, que é o cara que mais utilizou Mjolnir, consegue rivalizar com o criador da porra daquela arma, então, tem essa coisa tão estúpida, e alguns combates também, que não fazem muito sentido, descaracterizações, e aí, enquanto esses vilões ficam quebrando o pau, o olho de Agamotto, que é dos Vingadores de um milhão de anos atrás, está enfrentando ali o Doutor Destino, que é o líder daquele grupo do multiverso, que tem uma certa aliança também com o Mephisto e tal, enfim, o que vale aí são os desenhos do Brian Hitch, que realmente manda bem demais, mas de resto, em termos de roteiro, pelo amor de Deus, né, aí a sequência direta, em Vingadores nº 63, ainda com roteiros do Jason Aaron, onde nós vamos ter a continuação, né, desses embates, agora eles perceberam, que eles não devem se enfrentar, ó, que lógico, e basicamente, unir forças para combater o Doutor Destino ali, e ser um grupo de vilões do multiverso, tem até o Jovem Thanos lá, uma versão distorcida do Wolverine, do Venom, enfim, e basicamente, nós vamos ter o estigma, enfrentando o Doutor Destino, e aí, o que vai acontecer? Parece que ele está perdendo, ele meio que faz a reviravolta, e aí as coisas não saem exatamente como esperado, vamos ter aí, numa próxima edição, parece que é Vingadores Eternamente nº 12, alguma coisa assim, a conclusão, ou mais um capítulo desse embate, envolvendo os Vingadores de um milhão de anos atrás, e os Vingadores do mundo atual, né, unindo forças contra essa equipe de vilões do multiverso, enfim, galera, realmente, é bem patético, assim, mal escrito, mal caracterizado os personagens, parece que agem de forma estúpida, de propósito, uma coisa bem infantilóide, olha, é esquecível esse run, escrito pelo Jason Aaron, todo ele, é patético, tem um ou outro bom momento, principalmente quando envolveu um arco ali, com um namor, que mostrou um namor fodão, realmente imponente, de resto, você pode descartar, porque é uma bela porcaria, e eu acompanho, por, obviamente, meios digitais, para dar um feedback para vocês, alertá-los, né, que é realmente uma porcaria, mas enfim, galera, o que vocês estão achando dos Vingadores do Jason Aaron, não deixem aí, de comentar os nossos vídeos, também dá o seu like, se inscreva no canal, um abraço para todos, e fui! Tchau!